Você já ouviu falar numa raça que não late? Sim, não late! Pois então eu vou contar pra você, o Bassenji é um cachorrinho lindo aristocrático e que não late. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa raça? Eu sou a Aninha Campos, adestradora, e você está no canal da Cão em Foco. Segue a vinheta! O Bassenji foi descoberto na República Democrática do Congo, na África. E é de fato uma raça muito antiga, cujos desenhos de cães muito semelhantes a eles foram encontrados em tumbas egípcias, por volta de 4 a 5 mil anos atrás. Essa raça faz parte do grupo 5, Spitz e Primitivos, na seção 6, Tipo Primitivo. Podemos dizer que essa raça, de certa forma, foi forjada inicialmente pela seleção natural, pois por muito tempo esses cães viveram como cães selvagens e em algumas tribos da região, ajudando na proteção territorial e também na caça. Inclusive, o nome Bassenji significa coisa selvagem, justamente por essa sua provável origem. Atualmente, a raça ganha cada vez mais espaço como cão de companhia, tanto pelo seu porte quanto pela sua fama de não latir. As pessoas geralmente gostam muito desse cachorro. E então, vamos conhecer um pouco mais sobre esses pequenos. Na questão da aparência, o Bassenji se destaca por ser uma raça muito elegante. Possui a construção leve e aristocrática, ossatura fina, com pernas pouco mais alongadas, musculatura definida, orelhas em pé, rabinho enroladinho por cima do corpo e cabeça levemente alongada e peito profundo. É uma raça de aparência muito leve e delicada. Sua altura e peso variam entre 43 centímetros e 11 quilos para machos e 40 centímetros com 9,5 quilos para as fêmeas. A pelagem dessa raça é muito fina, brilhante e curta. Nas cores preto e branco, vermelho e branco, tricolor com branco também, castanho e branco, tigrado também com branco. Sempre tem um branco nessa raça. Contar uma curiosidade pra vocês. Aqui em Santo André é muito raro a gente encontrar um Bassenjinho andando por aí. Mas eu já tive um aluno dessa raça, chamava Brook. Ele começou o treinamento filhotinho e eu queria mostrar ele pra vocês, deixar o Instagram dele. Faz muito tempo isso, deve fazer uns 5, 6 anos lá atrás. E conforme, obviamente, eu vou fazendo esses guias de raça, eu vou lembrando deles, né, dos meus alunos pra vocês. Principalmente essas raças que são mais raras, que a gente tem menos alunos. Então não tem, é impossível não lembrar. Só pra apresentar vocês esse bonitinho. Uma curiosidade sobre o Bassenjinho é que eles se assemelham um pouco aos gatos. Sim, em alguns comportamentos, como por exemplo, subir nos móveis. Pois é, o Bassenjinho adora uma altura. Eles gostam de dormir em locais mais altos, como por exemplo, em cima do encosto do sofá. Eles também não gostam de água. O Bassenjinho é chatonildo pra tomar banho e também para nadar. A grande maioria dos exemplares dessa raça não gostam de água, tal qual a maioria dos gatos. Além disso, a raça se lambe bastante para se banhar, exatamente como os gatos fazem. Você sabia dessas características? E o comportamento que todo mundo já ouviu falar dos Bassenjis é que eles não latem. De fato, eles são muito mais silenciosos que grande parte das raças de cães. Mas isso não significa que sejam mudos. Eles emitem sons semelhantes a uivos. E se eles forem recompensados, obviamente, eles irão fazer cada vez mais barulho. Então eduque o seu Bassenjinho pra ele não se tornar um cão reclamão e barulhento. Mostra aí um pouquinho dos barulhinhos do Bassenj, editor. Apesar desse jeitinho elegante e essa carinha fofa, o Bassenj não está entre as raças mais fáceis de se lidar. Por ser um cão considerado primitivo, é recomendado que a sua família já possui experiência com cães. Pois são cachorrinhos bem teimosos, um pouco impulsivos e podem ser bem destruidores quando estão entediados. Precisam de atividades físicas e mentais diariamente. Então, passeios diários e enriquecimento ambiental são essenciais para o bem-estar desses cães. E tudo bem se você mora em casa ou apartamento, desde que se dedique ao gasto adequado de energia diário, para não ter problemas de comportamento. Cachorro entediado não dá certo e o Bassenjinho vai dar menos ainda. Esses cachorros também não são a melhor opção para quem tem crianças muito pequenas. Por ser uma raça delicada, sensível de pavio curto, as brincadeiras brutas das crianças podem machucá-lo e até gerar uma reação de autodefesa. Embora, na maioria das vezes, a tendência é do Bassenjinho se afastar. Por isso, é essencial a supervisão e a educação dos pais sobre como a criança deve lidar e respeitar os cães. Sempre supervisione e não deixe seus filhos fazerem o que eles quiserem com os cães. Pode ser muito perigoso. Se você está gostando do vídeo até aqui, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreve no canal, ative as notificações, comenta abaixo o que você está achando, pede temas. Se você não fizer isso, eu estou rogando praga que seu cachorro vai destruir a sua casa, vai latir horrores, não vai deixar você dormir. Você vai ter que se inscrever na Cão em Foco para o seu cachorro parar de fazer tudo isso. Pode continuar assistindo o vídeo agora. No adestramento, a raça não se destaca tanto, mas são inteligentes. E aprendem da mesma forma que os outros, apesar de necessitarem de um número maior de repetições. Adestrar sempre é a opção para ter um relacionamento melhor com o seu cachorro, independente da dificuldade dele. Quanto mais dificuldade ele tem, mais ele deve ser treinado. Sempre eduque o seu cachorro da forma correta, utilizando recompensas e, se possível, contratando um profissional pra isso. Estamos aqui, tá? Qualquer coisa, arroba Cão em Foco. A sociabilização também é de extrema importância para seu Bassenji lidar melhor com a vida real e com as outras pessoas. Cachorros, gatos e etc. E não posso deixar de citar que, sobre atividades físicas, o Bassenji também se dá muito bem em trilhas e corrida. Sempre utilizando os equipamentos corretos para evitar que seu doguinho elegante corra atrás de algum bichinho. E agora vamos falar sobre os cuidados básicos da raça. Saiba que, no caso dos Bassenjis, não é necessário dar banhos tão frequentes. Como eles mesmo se limpam através das lambidas, você pode estender bastante os banhos. Caso necessário, você pode dar um banho a seco, pelo menos na grande maioria das vezes. E caso for necessário dar banho embaixo da água mesmo, faça com calma, com paciência e recompensando o cão durante o banho. Isso vai tornar esse processo um pouco menos estressante para eles. A escovação pode ser feita semanalmente, embora eles percam pouco pelo. Essa escovação já vai ajudar a manter os pelos limpos e brilhantes. E utilize uma luva própria para pelos curtos. Facilita muito o processo e o cão entende que ele está ganhando carinho. Então, se torna muito menos estressante também. Quanto melhor a qualidade da ração, menos ele vai comer e mais saúde ele terá. E também não posso esquecer de citar os cuidados com a quantidade correta. Cuidado para não deixar seu bacengi gordinho. Verifique no verso do pacote da ração e pese a quantidade para que você possa verificar se está dando na quantidade certa. Se você resolveu que quer um filhote de bacengi, não esqueça de deixar esse filhote com a mãe e com os irmãos até pelo menos 60 dias de vida. Pois isso é muito importante para o bom comportamento do seu filhote. Se você quer entender melhor, eu tenho um vídeo explicando direitinho sobre isso. Estará no card acima. Adestramento e enriquecimento ambiental são essenciais para o bem-estar e controle do seu bacengi. E ao contrário do que se diz por aí, apesar de ser um cão um pouco mais independente, e isso de fato é verdade, não significa que ele lide bem em ficar várias horas do dia sozinho, sem nada para fazer. Para que você quer ter um cachorro desse jeito, não é verdade? Então você precisa ter tempo para ele. Mesmo sendo um bacengi, se ele ficar o dia inteiro sozinho, ele pode desenvolver ansiedade e sofrimento por separação e começar a destruir o seu espaço. E por último, mas não menos importante, leve-o ao veterinário anualmente para as devidas vacinações, vermifugações e monitoramento da saúde. Pois existem algumas doenças que podem aparecer nos bacengis, como urolitíase, hérnia inguinal, catarata, síndrome de Fanconi, enteropatia imunoproliferativa em bacengis e mais algumas doenças renais e oculares. Portanto, caso perceba algo de estranho no comportamento do seu bacenginho, leve-o ao veterinário de preferência antes de pesquisar no Google. Ai, tô brincando gente, pode pesquisar. Mas não deixa de levar no veterinário, tá bom? A expectativa de vida da raça varia entre 13 a 15 anos e o valor de um filhote pode chegar a 5 mil reais. Lembrando sobre a importância de sempre procurar um canil responsável e registrado nos kernels para adquirir um filhote de forma responsável. Fuja de sites de vendas coletivas e feirinhas, além de vitrines em pet shops. Na grande maioria das vezes, esses filhotes são, sim, fábricas de filhotes que criam a torto e direito, sem nenhum tipo de cuidado, responsabilidade e, além disso, em cima de maus tratos e exploração animal. Tome cuidado. Se você quer entender melhor sobre isso, já tem um vídeo explicando, tintim por tintim, sobre essas fábricas de filhotes, eu vou deixar no card acima. Se você gostou do vídeo até aqui, comenta a hashtag Bacengi, pra eu saber quem viu o vídeo até o final. Faça alguma pergunta sobre qualquer tema que você queira ver por aqui ou deixe sua dúvida sobre o comportamento canino pra eu poder responder pra vocês. Às vezes eu respondo no comentário ou, então, se for muito bom, eu trago um vídeo aqui explicando. Muito obrigada pra você que assistiu até aqui. Beijo! Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!